Eu sou da periferia de São Paulo, São Mateus. Então minha primeira experiência musical, contato com música, foi através do samba. Um pouco mais velho, quando eu vim gravar meu primeiro disco, São Mateus não é um lugar assim tão longe. Quando eu conheci Beto Vilares, foi um cara também importante na minha formação, que me apresentou muita coisa quando ele produziu o disco. E mais pra frente encontrei também a turma do Passo Torto, que são Romulo, Froes, Kiko Dinucci, Marcelo Cabral. Foi onde a gente também começou a experimentar bastante, a gente começou a colocar guitarra, começou a fazer sambas de maneira diferente também. Tentando desconstruir o samba através de ostinatos, que a gente criava nas guitarras e usando pedais e tudo. Eu tenho três discos gravados, né? O São Mateus num lugar assim tão longe, o Bahia Fantástica e o Converso com o Tostiro. O São Mateus, eu tive a ideia de fazer um pouco depois de ter saído de São Mateus, que eu morei em São Mateus até vinte e pouquinhos anos, assim, e aí saí pra morar sozinho. E aí, aquele processo de sair do bairro e ficar longe da família, dos amigos, foi uma ruptura bem grave, assim, bem importante na minha vida. Então, fazer o disco me ajudou a lidar com aquele momento ali, né? São Mateus não era um lugar assim tão longe. Logo em seguida, três anos depois, eu fiz o Bahia Fantástica. Bahia Fantástica foi sobre uma crise existencial que eu tive naquela época ali, de pensar sobre a morte. Então, essa ideia naquela época me atormentou bastante. Foi quando eu comecei a compor as músicas do Bahia Fantástica, tomando a Bahia como uma metáfora dessa crise existencial. Funasso tranquilo, de sexta a domingo, comendo o menino, de segunda à tarde, Funasso... E agora, chegando no Converso com o Toshiro, aconteceu uma nova crise, né? Acho que as crises têm sido a propulsão dos discos, né? E dessa vez foi uma espécie de crise de identidade, de caráter, de pensar a respeito da pessoa que eu me tornei, né? Então, é uma investigação sobre o inconsciente. E pra falar disso, eu elege o Japão como um lugar pra abrigar essa metáfora, né? Porque o Japão, ele tem, principalmente nas artes, uma capacidade de abstração muito grande, né? E aí, a partir do cinema, a partir das artes japonesas, eu tive acesso ao que seria legal de usar como matéria-prima do disco, né? Então, tudo isso pra falar realmente dessa questão minha e me transformar com essa questão também. Porque acho que cada disco que eu fiz me transformou um pouquinho, né? Me fez deixar coisas pra trás e poder seguir em frente. Legenda Adriana Zanotto